Então, eu me chamo Juliano da Costa Nascimento, e eu trago para vocês um pouco do trabalho que eu desenvolvo junto ao PPGBA, que é o efeito da quantidade de habitat sobre a diversidade de mamíferos de médio e grande porte em uma microbacia do rio Ibicuim, Rio Grande do Sul. Esse trabalho, então, ele conta com a orientação do professor Marcelo Weber. Existem dois conceitos que, aparentemente, parecem ser sinônimos, mas eles têm alguns nuances que são diferentes. Que é a perda de habitat e a fragmentação de habitat. O que seria a perda de habitat, então? É a vegetação natural suprimida. Se a gente fosse traduzir por um termo mais popular, seria o cubo de desmatamento. Então, como acontece na floresta amazônica, na mata atlântica, no Pantanal, enfim. E a fragmentação de habitat é uma área contínua transformada em porções menores, reduzindo a quantidade de habitat e promovendo, então, o isolamento dos fragmentos menores. Então, essas seriam, então, algumas das diferenças entre esses dois fenômenos. Aí eu trago uma gravura que tem, então, ao centro uma paisagem original com 100% de quantidade de habitat. E vocês percebam que dos dois quadradinhos que estão ao lado dessa paisagem original, nós temos uma perda de habitat de 50% e uma fragmentação de habitat de 50%. Então, vocês percebam que tem uma diferença, vamos dizer assim, na configuração. Em 1967, o Macchiato e o Wilson, eles publicaram, né, a teoria da biogeografia de ilhas, que nada mais é do que a riqueza de espécies em ilhas mais pequenas e mais isoladas é menor do que a riqueza que se observaria em ilhas maiores e mais próximas. E seria devido, então, ao aumento da proporção das extinções e em relação, então, às colonizações. E essa teoria, então, pessoal, ela foi muito usada, ela foi usada como um suporte para que os biólogos da conservação pudessem, então, fazer estudos e trabalhos de manejo dos habitats naturais. Então, durante muito tempo, ela foi, então, serviu, então, como um embasamento teórico para essas atividades. Mas será que poderíamos considerar os fragmentos florestais iguais aos ambientes insulares? Isso poderia explicar os efeitos que a fragmentação causaria, então, sobre a diversidade das espécies? Bom, a Lenur-Ferrig, em 2013, ela nos traz, então, a hipótese da quantidade de habitat. A quantidade de habitat disponível na paisagem, ou seja, a quantidade de floresta no entorno do ponto amostral, pode ser um índice eficaz para avaliar a diversidade e a composição de espécies. Ou seja, então, quanto mais floresta tem, maior vai ser a riqueza de espécies. E ainda falando sobre essa hipótese, que foi recentemente proposta, então, para explicar esses padrões de distribuição das espécies, que, então, ocorrem em habitats fragmentados. Ela sugere, então, ainda que a quantidade de habitat disponível na paisagem em questão seja, então, o principal fator determinante da distribuição das espécies nesses tipos de ambientes. Esse meu trabalho, então, ele vem dentro de uma linha, um ramo da ecologia, que a gente chama de ecologia de paisagem, no termo inglês, landscape ecology. Quando a gente fala em paisagem, o que seria uma paisagem? Então, é uma unidade espacial integradora das características físicas, biológicas e antrópicas de determinada região. E ela se baseia, basicamente, na heterogeneidade espacial. A gente trabalha com três conceitos muito, vamos dizer assim, corriqueiros, que é o conceito de mancha, que é uma área homogênea, restrita e não linear, da paisagem que se diferencia das unidades vizinhas. Nós temos também o conceito de corredor, que é uma área homogênea e linear da paisagem, que se diferencia das unidades vizinhas. Eu não sei se vocês conseguem perceber nessa gravura, mas é mais ou menos assim a configuração. E a matriz, o termo inglês matrix, é a unidade dominante da paisagem, espacial e funcionalmente. Em outras palavras, é o conjunto de unidades que a gente chama de não-habitat. E aí eu trago uma seguinte reflexão. Como os mamíferos reagem a essas questões? A gente sabe, então, através de estudos, observações, que os mamíferos respondem a escalas espaciais diferentes e garantir qual é a escala espacial da área mostrada é fundamental. O objetivo do meu trabalho, então, é avaliar a riqueza e a composição de mamíferos de médio e grande porte em paisagens antropizadas em uma microbacia do rio Ibicui, do Rio Grande do Sul. Os objetivos específicos que eu apresento, então, são analisar como a riqueza e a composição de espécies e mamíferos de médio e grande porte é influenciada pela configuração e pela composição da paisagem, considerando uma abordagem multiescala. O segundo objetivo específico é preencher uma lacuna existente nesta região do estado, no que se refere aos registros de mamíferos, são poucos estudos, ou seja, o meu, pelo que eu posso perceber, é o primeiro. Gerar dados para a criação de programas de educação ambiental, que é gerar um engajamento com as pessoas, para que elas possam, então, através dos dados observados, coletados, gerar algum tipo de senso de preservação ou de conservação. As hipóteses, então, a primeira. A quantidade de habitat, ela influencia positivamente a riqueza e a composição de espécies e mamíferos. A composição da paisagem tem um maior efeito sobre a riqueza e a composição de espécies e mamíferos do que a configuração da paisagem, e falo depois sobre isso. A sojicultura, que é o cultivo da soja, ela tem um impacto negativo maior na riqueza de espécies do que em áreas de pastagem, devido a questões do uso do solo. Eu trago, então, como variáveis preditores e explicativas, as variáveis de composição, que é a quantidade de floresta, a quantidade de pastagem e a quantidade de soja, ou proporção. E as variáveis de configuração, as manchas, ou seja, a quantidade de manchas que existem ali dentro da paisagem, e o isolamento, a distância que existe entre elas. E isso vai influenciar, então, nas variáveis expostas, que, no momento, então, seria a riqueza e composição de espécies e mamíferos de grande e médio porte. E aí nós trabalhamos com métricas de paisagens, ou landscape métricas. Nada mais é do que são medidas de proporção de pastagem, soja e floresta, respectivamente, neste caso, nesta proposta que eu apresento aqui hoje, e os números e fragmentos e a distância que existe entre esses fragmentos, manchas. Material e métodos. Bom, a área de estudo, então, é na microbacia do rio Toropi, que ela faz parte da bacia hidrográfica do rio Bicuí, que está localizada na região centro-oeste do nosso estado. A área de drenagem é de cerca de 47.740 km², a precipitação anual varia de 1.200 a 2.000 mm, e o clima é temperado. Então, assinalo aqui nesse mapa do SEMA, da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente, a localização aproximada dessa minha área de estudo. Ela está localizada bem na região leste da bacia do rio Bicuí, que tem outros rios, né? Eu faço no Toropi, na região do Toropi, mas tem o Jaguari, Ibirapuitã, e assim por diante, tá? A vegetação, ela é considerada uma região ecotonal, ou seja, nós temos o bioma pampa, que é uma vegetação campestre, matas de galeria e pastos artificiais, e o bioma mata atlântica, caracterizado, então, como floresta estacional decidual. O uso da terra é muito importante, nós não podemos não fazer uma relação com o uso da terra, né? A paisagem tem pessoas ali, tem propriedades, e como é que é o uso da terra nessa região, então? Nas regiões do Planalto Médio, que são as mais planas e as mais altas, existem monoculturas de soja, trigo, azevém, a pecuária de corte, bovinos e ovinos. As regiões do rebordo, que são as mais acidentadas, têm as culturas de subsistência, que as pessoas plantam, cultivam tabaco, milho, feijão. Nas regiões da depressão central, que a gente chama de varze, aqui, é o cultivo do arroz. Então, a população local faz a derrubada e a queima da mata para abertura de lavouras, e a vegetação campessa e nativa está sendo substituída, infelizmente, por grandes monoculturas, como soja e arroz. Então, preliminarmente, eu delimitei 20 paisagens, certo? Essas paisagens, então, elas foram construídas com um software, e eu fiz essa conversão para o Google Earth, tá? Então, é uma imagem do Google Earth assinalando as 20 paisagens. Elas estão meio borradas, porque deu um erro que eu não consegui arrumar tempo. Então, cada uma dessas paisagens tem dois quilômetros de raio. E aí, no meio de cada uma delas, tem uma câmera, e a medida de cada uma dessas câmeras foi assinalada entre quatro quilômetros. Então, de uma para a outra, são quatro quilômetros de distância. O uso do solo. Então, como é que vai ser feita a classificação do uso do solo? Então, a gente vai baixar os arquivos do MapBiomas. Nós vamos, então, coletar as métricas com o uso do software QGIS, e quais são as métricas que serão coletadas, então? As variáveis de composição serão, então, a quantidade de floresta, a quantidade de soja e a quantidade de pastagem. E as variáveis de configuração da paisagem é... O que seria isso? Então, seria o número de fragmentos florestais que tem nessa paisagem e a média de distância entre os fragmentos. Essas imagens que vocês estão vendo são as paisagens reais mesmo, tá? A abordagem multiscala, ela... A estrutura da paisagem, ela influência em diversos processos ecológicos, por exemplo, a circulação, a dispersão desses animais. Então, achar a escala... É de se supor, então, que as escalas possam variar entre as variáveis. Então, a partir da câmera, foram determinados, então, intervalos de 500 metros, né? Então, 500, 1, 1,5 e 2 quilômetros, e as métricas que eu comentei antes, então, são as 5, tá? Método, então, que a gente chama de Pet Landscape. Bom, para fazer a coleta, o registro desses animais, então, eu usei, então, as câmeras... Câmeras TREPS, armadilhas fotográficas, tá? 24 horas elas ficaram funcionando por dia, 7 dias por semana, e na frente de cada uma delas eu escape mortadela e banana. E aí, a posição dessas câmeras, elas foram feitas através de um GPS portátil, em que eu assinalei a altitude, a longitude e a latitude. Essa manutenção, então, ela ocorre a cada 7 dias, em média, para a troca dos cartões de memória e das pilhas, e elas foram programadas para disparar a cada 5 segundos e registrar 3 fotos em sequência e alguns vídeos também. E aí, considera-se, então, como registros independentes, quando a gente consegue um intervalo de mais de uma hora. Então, se for menos do que uma hora, os registros consideram-se como o mesmo animal. E eu não comentei, então, antes, mas o que seria um mamífero de média e grande porte? São aqueles animais que têm um quilograma de peso, de massa corpórea, quando atingem a idade adulta. Eu também realizei, já que eu ia lá, como eu ia naquela paisagem, sala câmera, eu resolvi, já que eu estava lá, fazer também o censo de transecto linear para tentar detectar alguma espécie que a câmera pudesse não captar, que a gente chama, então, de line transecto. Então, em cada uma dessas paisagens, eu percorro um quilômetro por semana em cada uma delas, das 20, uma velocidade média de um quilômetro por hora. Eu esqueci de colocar no relatório, mas em trilhas já pré-existentes, tá? O horário da atividade, então, ela ocorre das 6 horas até as 8 da manhã e das 18 até as 19 horas, tarde, noite, segundo a literatura pesquisada. E aí eu registrei numa planilha algumas informações, o local da coleta, as condições do tempo, o horário do avistamento, a espécie observada e o número de indivíduos. As análises dos dados, então, como eu ainda estou fazendo o trabalho de campo e tal, eu, então, posso dizer no momento que o objetivo, então, é, através da curva do coletor, é verificar, então, a suficiência amostral. E aí eu pretendo, então, usar o software R, né, o R-Corting. A identificação das espécies foram feitas através de guias de campo e aí a curva de rarefação e acumulação, e pretende-se usar, então, o estimador Jack Knife 1, ou primeira ordem, também no R, com pacotes específicos para isso. O índice de similaridade de jacar, composição de espécies, então, e eu vou, então, construir, fazer uma correlação espacial entre a composição de espécies e os pontos amostrais. E ainda, então, fazer alguma seleção de modelos, né, ainda estamos falando sobre isso, né, estamos revisando, chegando a algum consenso para fazer, então, o teste da quantidade de habitat. Os resultados, então, resultados preliminares, portanto. 280 registros independentes de mamíferos de médio e grande porte, então, 252 por câmera trap e 28 por censo de transecto linear. O esforço amostral até a finalização deste relatório foi de 2.880 câmeras-dias e 420 quilômetros percorridos. Esse levantamento, então, ele ainda continua, pois o prazo que eu estabeleci, que foi estabelecido, foi em torno de seis meses, tá? As espécies que eu identifiquei foi o Nicalopes de minocercos, graxaim do campo, há quase que muitos registros, e o de Delfis albiventes, que é o gambá de orelha branca. Então, foram as mais registradas na maioria das paisagens. E a cutia e o furão, elas só foram detectadas em uma paisagem até o momento. As espécies, então, registradas por essas duas metodologias, o gambá de orelha branca, o tatu galinha, gato maracajá, graxaim do campo, mão pelada, coati de cauda anelada, furão, zorrilho, veado catingueiro, paca, cutia, capivara, e uma espécie exótica que é a lebre. Lembrando que esses registros, geralmente, quando se tinham dúvidas, eram encaminhados para olhares técnicos, para técnicos, para que pudesse nos auxiliar na identificação correta das espécies. Certo? Eu fiz esse gráfico, então, basicamente, para ilustrar que, se vocês perceberem, de 1 até 20, são as 20 paisagens, e cada uma delas, quanto mais colorida for a barra, a coluna, mais espécies foram identificadas. Então, algumas com muitas, outras com poucas, mas só para que vocês tenham uma noção. Então, algumas espécies aqui, alguns registros meus, de alguns animais que eu consigo encontrar, outros registros, certo? E aí, uma coisa que me chama atenção, uma coisa que me chama atenção, é que, nessa paisagem que vocês estão vendo ali, número de espécies, que igual a 7, foi a paisagem que mais espécies diferentes apareceu. A riqueza foi maior. Foi com poucos registros, mas foi a que apareceu mais. Então, nesse caso, a que tem mais floresta, entre aspas, foi a que apareceu, menos floresta, perdão, apareceu mais registros. E aqui, bem no cantinho, duas espécies, na paisagem que tem mais floresta. Então, uma coisa bem contraditória, mas que foi o que aconteceu até o presente momento. O que aconteceu isso, não sei explicar por enquanto. A ordem rodente, então, foram três famílias, e a carnívora foram cinco famílias, né, foram as mais representativas até o presente momento. Então, a maioria dessas espécies são encontradas em quase todo o nosso estado, e, até o presente momento, os taxons generalistas, então, foram as mais, que mais apareceram, em detrimento dos taxons especialistas, que, geralmente, né, estão restritos a corredores florestais. E aí, para finalizar, então, das três espécies detectadas até o presente momento, quatro delas estão classificadas como vulneráveis, que é uma classificação que foi publicada num decreto estadual em 2014. Então, o Leopardus vit, o Nasua nasua, o Nicolus paca, dasiprotasari, então, que são os animais que, segundo esse decreto, são vulneráveis. O cronograma, então, ele está dentro do esperado, a análise dos dados, então, está acontecendo, né, a redação do artigo, esperamos construir agora, no segundo semestre, apesar do calendário da nossa universidade, um pouquinho bagunçado, mas, dentro daquilo que eu imaginava, está ocorrendo, tá, em relação à coleta de dados, a material, não, a pandemia não me afetou, vamos dizer assim. Esse desenho foi feito, então, por uma menina de uma das paisagens, que mora na paisagem, e ela resume, talvez, o sentimento, né, do meu trabalho, em relação ao que eu acredito que aconteça no nosso país. um agradecimento muito especial ao PPGBA pela oportunidade, pelo incentivo, e aqui o meu contato, o meu e-mail, e as redes sociais, porque alguém quiser conhecer melhor o trabalho, ou tem alguma dúvida, fique bem à vontade. Seria mais ou menos isso. Muito obrigado.